E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou concluir as diárias aqui, só que dessa vez vai ser diferente. Eu tô com o Gladys aqui, a gente vai fazer uma bagunça total aqui. E aí mano? E aí mano, bora fazer baguncinha. Bora. Bora começar derrotando esses fatui doido aqui? Bora. Vai começar mesmo? Aham. Sim. Então vamos matar ele. Olha o dano da minha rosária, você viu? Depois vamos fazer um teste cara, aproveitar que eu tô aqui, se a Yudin ela buffa no multiplayer, dá pra gente ir? Vamos. A gente vê quanto que você tá atirando né? Depois eu buffo. Sim. Olha. Caramba. A Suyã e Feita braba. Aí. Peguei os selos aqui, peguei. Dropou rapidão? Às vezes buga no multiplayer. É. Também dropou. Então, cara, então quer dizer que o Ayato vai ser DPS de campo. Então, vamos ver. Eu quero ver logo os testes uma vez, pra ver como que é a animação dele. Sim. Cara, eu achei essas skins aqui mais legais que as antigas. Da Rosária, da Jean. É. Achei mais bonitinhas. Ó, bate aí de ataque normal aqui pra ver com a... Com a Ian Feige. Chorreu. Juntando com a Ian Feige. Normal? Aham. Dá um hitinho, algum slime aqui. Deu quanto? 3, 3, 9, 1. Ó, volta. Vai pra ver agora. Vai, deixa eu acertar um desses pequenininhos aí. Ih, deu de CC. Não sei se deu crítico ou não. Eita, mas no ataque normal? É, deu só um hitzinho só, tipo, sem carregado. Pô, louco, mas 16k pra Ian Feige no ataque normal tá... Tá bufado, hein? Eu acho, né? Então. Ah, 32k agora no bichinho aqui. Ó, 29. Bom, galera, a gente tem o servidor do Discord, caso você queira participar também. A gente pode combinar de fazer uma gameplay, né? Sim. Vamos ver a próxima diária. Tá aqui em cima, perto do Caminho da Neve. Nevoeiro. O Nevoeiro. Nossa, eu lembro desse filme, cara. O Nevoeiro. Tem? Tem? Não sabia. Sério? Oxe. É um filme da hora, é um clássico. Eu acho que muita gente aí vai lembrar. Comenta aí se vocês lembram do filme Nevoeiro. Do nada falando de filme aqui, né? É. Vai destruir uma, destruir outra aqui. Nossa, os bichos foram até atrás de você. Eu vou aproveitar e destruir aqui. Vou usar a Yunjin como counter, ó. Eita, eu sei esse cara no bichinho aqui. Ô, calma. Será que ela dá counter no fogo que nem a Beidou? Deixa eu fazer um teste. É. Eu acho que foi, sei lá. Depois aí, qualquer coisa, a gente terminar muito rápido as diárias. A gente vai em algum boss pra gente testar essa parada aí de buff da Yunjin. Tem um ali em cima que quer matar ele ou quer deixar ele pra lá? Ah, deixa ele aí. Aqui dali vai ser chato de matar. Agora vai contar a história pros outros, então. Sim. Vamos aqui na origem do vento. Quer ver onde que tá? É, aqui na frente. Cara, eu não sei porquê, mano. Eu quero que chegue logo a área de dendro. Eu quero ver as reações que vai ter com os outros elementos. Tá. Eu quero ver também como vai ser uma nova região também, né? Eu vou explorar uma região diferente. Sim. Tomara que não seja formado por várias ilhas, cara. Eu já cansei disso. Chatão. Essas paradas de ficar colocando ilha por ilha, né? Meio... A gente deixa pegar o barril, tá ligado? Puxar o barril e jogar de volta. Ah, olha só. É aquela missão da Elon Musk. Ixi. É só conversar aqui. Essa eu acho que nem vai ter treta com os bichinhos, mas vamos ver. Eu tô escutando já. Você já começou alguma treta aí. Eu tava lá. Eu tava lá. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu aqui conversando com o NPC, eu sei com as tretas. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu atrair a espinha aqui. Ah lá, não pode ser executado em combate. Vou ter que derrotar os bichinhos. Ixi. Ah, vamos derrotar eles aqui. Ó, vou buffar o ataque normal, hein? Vai fazendo uns testes aí. É uma que seria um escudão chato aí. Então. Vai dar uma hielha. Ó, tem mais um aí, ó. Ó, deu... Ô, louco, deu 8k. Você dá 8k normalmente ou não no ataque normal? Acho que não. Então? Não, 8k. Chega, não. Ah, então realmente deu um buff pra ataque normal, ó. Cadê o... O rilixado? Tá aqui, ó. Tô conversando com a... Ah, pra mim não aparece. É. Pra mim não aparece. Tô conversando com a Elon Musk. É, nasceu de novo os bichos aqui. Ah, eles nascem mesmo. Eu tenho que conversar aqui. Vamos ver se eles vão ficar irritados ou não. Ó o bicho. Com esse escudão lá. Ih, eu acho que eles vão ficar agressivos. Quer ver? Ah, não. Oi, agora é só conversar com ela. O cara vai chamar a atenção do sítio. Tá muito calmo, hein? Ai, ai. Aí, ó. Agora sim. Nossa, tá cheio de barril explosivo aqui. Olha. Eita. Ó, vou buffar, hein? Eu choro. Eu não vou te perdoar, né? Sei lá. Eu não entendo muito o japonês. Sei. Eu não entendo muito o japonês. Aí, ó. Agora falta mais uma de área, né? Se eu não me engano. Ah, tem um bichinho vivo ou não, né? Ah, esse daqui, ó. Lembra? Esse bichinho aqui que eu tava achando que tava bugado, mas não é. É da missão. Aparece pra você? Eu acho que não, né? Não, pra mim não. Pra mim tá invisível. Tem um rileturzinho dançando aqui. Posso ficar ali de bem? Tá vendo? Não, não dá. Ele fica só inanimado. Ele tá ali, mas como se fosse um fantasma. Ó, a outra missão tá lá na montanha do Percussor do Vento. É. Genshin, cara. Ele tá tendo um conteúdo bem interessante, né? Por mais que tem bastante gente que reclame, é o primeiro jogo que eu jogo que tem bastante variação de evento, cara. Bastante evento diferente. Sim. Agora eu tivemos o Guaxininho. Você lembra da época que nós jogávamos PW, cara? Eita. Eita. Perfeito world. Sim. Nunca vi um evento... Nem lembro. Na verdade, nem lembro como é que é os eventos lá. O evento lá era só de matar os bichinhos lá pra defender a cidade? Realmente era tudo a mesma coisa. Sim. Sempre. Só isso, só isso. E aí? No final do ano era bonequinho de neve. Sim. Bonequinho de neve é mó evento tosco, né? Só você ficar quebrando os bichinhos. Ainda me roiou... Ah, me roiou eu. Ainda a empresa lá diminuiu a taxa de drop só pro povo não farmar as ideias. Tipo, você botava os bonecos lá e pra ninguém matar. Sim. Pra morar o trio. Ah, aquele jogo lá tá fadado, né cara? Porque assim, pra você fazer parte dos grupos lá, você precisa linkar a arma. Não é todo mundo que vai colocar rios de cash lá. Tem. Tem gente que vai jogar só pra chegar do trabalho lá, jogar um pouquinho. É. Tá que nem eles que comem com farinha e sei lá o que mais, com paçoca pra o jogo, tá ligado? Sim, cara. Eu lembro que tinha um cara lá, isso daí é real. O cara comia pão com ovo pra poder colocar cash no jogo. Pra se sentir alguém lá dentro do jogo, tá ligado? E como ninguém, sei lá, ninguém de certo se importava, tá ligado? Não, é uma parada meio doida. Quer ir matar algum boss? Pra gente testar esse, né? Vamos aqui no... Aham, vamos aqui no Regis... Regis Vine Cryo. Aí você já vai poder testar o ataque normal da Yanfei. A gente derruba ele, né? Aí você dá uns ataques normais pra gente ver quanto que arranca. Aí eu buffo com a Yudin. O tenso é que a Yudin, ela buffa apenas ataque normal, né, cara? Seria interessante se ela buffasse o ataque carregado também. É, né? O ataque normal é carregado, esse é bom. Ela não buffa, não? Não, só normal, só. Matei uma pombinha aí, eu acho que dropou. Ah, eu lembro que no começo do jogo, acho que no primeiro dia, eu tava correndo por aqui, caí ali embaixo da planta gigante. Sem querer, né? E matou. É, me matou. O primeiro bicho boss que eu encontrei sem querer foi ele e me matou. Legal, cara. Agora eu vou me lindar. Nossa. Aí, olha, bate, vamos ver. É. Ó. Um cá. Aí, ó, buffei. Seis. Seis, tá louco. Ó, aumenta bastante, cara. Três, dois, daqui a pouco eu me deu crítica. É. Ai. É, né, tá sem... Ah, não, tá com o healer aqui, eu falando, né, tá sem healer. Nossa. Espetadinho, cara. O cara não considera de healer aí, ó. Olha. Ó. Utei. Seis, três. Júriu Sayai. Seis, oito. É, aumenta um pouco, sim, né? É. Sete. Eu acho que tem personagem que dá o dano mais alto, tipo, Eula, assim, acho que já é mais... Masta melhor, né, o aumento. Sim. Eula. A Rutal dá bastante ataque... Ah, não. A Rutal, apesar que o ponto forte dela tá carregado, né? Eu vou morrer. Eita. Ué, não tem como derrubar ele? Cadê a proteção dele? Sumiu. Aí. Aí. Aí, faleceu assim mesmo. Bom, Gatibor Bom, galera, então O vídeo não fica tão longo, a gente vai ficar por aqui, né, Gladys? Isso aí Então, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal Pra não perder nenhum vídeo Temos o servidor do Discord, caso você queira participar, né? Interage lá e já era Beleza? Valeu, então, e até o próximo vídeo Falou Tchau